Bom, pessoal, então voltamos aqui a nossa aula, agora voltamos a gravar, e aí no intervalo aqui eu estava dando uma olhada na norma, né, para ver se eu tinha falado tudo, o que tinha para falar e efetivamente esqueci algumas coisinhas, e ao mesmo tempo queria só mostrar para vocês que tudo que eu falei está na norma, não é inventado, não é tirado de nenhum outro lugar, a não ser da norma, então vamos lá, a gente está aqui, eu estou no capítulo 17, tá, eu estou no capítulo 17 e efetivamente no 17.2, ou seja, para elementos lineares, dimensionamento de elementos lineares sujeito a solicitações normais, e quando a gente fala em solicitações normais, a gente está falando do esforço normal ou o momento que a gente já refletou, né, que ambos têm como consequência tensões normais aplicadas na sessão de salto concreto, tá, então esse é o primeiro ponto. Bom, e aí já de cara a gente vê aqui, para o cálculo dos esforços resistentes de viga T ou L, né, pode ser adotado os valores da mesa colaborante, né, definidas naquele tópico que a gente viu lá, né, então naquele tópico que a gente viu que as abas ou as mesas, né, colaborante a gente pode considerar até um certo limite, e aí esse limite está dado nesse tópico aqui, vocês podem olhar, então nos permite utilizar a mesa como parte resistente, né, então aqui esse L seria se fosse uma viga de borda, né, então só como destaque para quem ainda não pegou, no caso, essa viga aqui, que é uma viga de borda, ela teria no máximo aqui um L, né, formaria no máximo um L e não um T, né, já que é de borda, não tem laje para seguir em frente. Ah, quem? Tá, tá, hipóteses básicas, tá, isso é importantíssimo, pessoal, tá, dá uma lida na norma, não, é, não deixa de ler a norma, não, tá, que às vezes eu passo aqui simplificado, mas isso não quer dizer que você não precisa ler, tá, é, dá uma lida, tem que interpretar quanto a ponto, tá, perde o tempo que for, perde não, né, gasta o tempo que for em cada tópico, se não entender, porque tem alguma coisa que você não entende, você não consegue visualizar um exemplo prático, fala na próxima aula que a gente dá exemplos para vocês, tá, se souber também, né, se souber a gente pesquisa, então vamos lá. Primeira hipótese básica, as seções transversais permanecem planas após a deformação, então essa foi a primeira, primeira lá, é, 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 hipótese que eu disse para vocês, né, então em termos de deformação, cadê, era, em termos de deformação, seja qual for o estádio, a deformação permanece plana, permanece plana, né, a tensão, a tensão, ela, ela fica não linear, né, ela fica uma curva, mas a deformação é sempre plana, então essa foi a primeira hipótese que eu falei para você, tá, inclusive os domínios, né, de, de, de deformação são todos restos, né, são todos restos, a gente sempre vai ter uma deformação plana. Segundo ponto, a deformação das barras passivas aderentes, passivas quer dizer o que, pessoal, aqui são essas armaduras que a gente está trabalhando aqui, ela só, ela só atua quando o concreto solicita ela, tá, então, ela é uma armadura passiva, ela espera para ser, para atuar, tá, ou seja, é a armadura convencional, é a armadura do concreto armado convencional, tá, a barra passiva, né, armadura passiva seria, ah, perdão, armadura ativa seria a armadura da proteção, né, se você estiver trabalhando com concreto protendido, que não é o caso aqui da gente, mas, portanto, tudo que estiver relacionado aqui a concreto protendido, a gente vai pular, tá, vocês têm uma disciplina específica disso, o professor vai retomar com vocês lá, tá, mas, ah, então, a deformação das barras passivas, ou seja, aqui, é, depende do concreto, concreto está ligado ao concreto para trabalhar, né, aderente, ou acréscimo de deformação das barras ativas, que aí esquece, não, se, você pode tirar da sua cabeça, é, é, essa parte aqui, tá, esquece, você, pula, a deformação das barras passivas aderentes, em tração ou compressão, tá, deve ser a mesma do concreto ao seu entorno, ou seja, o que eu, isso aqui é, em outras palavras, o que eu falei para vocês aqui, né, se a gente vai trabalhar aqui na compressão, a deformação máxima dela, a última, precisa ser igual à do concreto, tá, senão o concreto rompe antes, né, ou, é, é, quer dizer também que a aderência aqui vai ser perfeita, do aço e do concreto, né, para funcionar, ou seja, não pode ser deslizamento entre o aço e o concreto, tá, senão já deixa de ser concreto armado, como, por exemplo, é o caso de estruturas mistas, vocês já ouviram falar de estruturas mistas de aço concreto? Não, que eu me lembre, não. Pronto, depois dá uma pesquisada, pessoal, mas basicamente estruturas mistas de aço concreto, é, é concreto junto com aço do mesmo jeito, né, sendo que não é concreto armado, é, então, por exemplo, você pega um, é, você pega, ó, um caso muito comum, um, é, você tem um perfil aqui metálico, você tem uma laje de concreto, né, e aí você pode usar essa, é, parte dessa laje aqui como seção T para o, no caso como elemento contribuinte da, da vigaria aqui, só que, é, é, no caso da estrutura mista, essa interface aqui não é perfeita, não é ligada perfeitamente, porque se a gente olhar de lado isso aí, tá, que é o perfil cortado, né, cortado, e a gente tem a laje aqui em cima, tá, devia ter feito em outra cor, né, fazer em outra cor, a gente tem a laje aqui em cima, essa, essa ligação não é perfeita, né, essa aderência não é perfeita entre um elemento e outro, ele é ligado por, por pinos, tá, a gente tem um pino aqui, a gente tem um pino aqui, tem um pino aqui, então, entre os pinos vai haver deslizamento, tá, e aí, nesse caso, a gente não, não é concreto armado, né, esse caso aqui é uma estrutura mista, só parênteses, voltando lá, para armaduras ativas, não, não, quero saber, esquece, vocês vão aprender lá em, em concreto protegido, tá, as tensões de tração no concreto, tá, normais da seção transversal devem ser desprezadas no estado limite útil, ou seja, não existe resistência à tração do concreto no estado limite útil, ok, isso aqui eu já tenho falado também para vocês, a distribuição de tensões de concreto é feita de acordo com o diagrama parábola retângulo, vamos lá, figurinha, né, a norma, por vezes, peca por falta de figuras, né, parábola retângulo, tá, então, a norma, você tem que considerar parábola retângulo, definido em, é lá no começo da norma, é da tensão, né, com tensão pico igual a 85% de FCD, tá, que é o que a gente está utilizando aqui, 0.85% de FCD, a, é, esse diagrama pode ser substituído, substituído por um retângulo de profundidade Y igual a lambda vezes X, né, esse lambda, eu disse para vocês que era 0.8, mas nem sempre era 0.8, é, isso foi uma falha minha, faltou falar isso para vocês, onde o valor do lambda alpha pode ser 0.8 para FCK abaixo de 50 MPa, ou seja, portanto, é, é, pro caso que a gente vai trabalhar aqui na, no curso é verdade, o que eu falei para vocês, é 0.8, tendo que se o FCK for maior que 50 MPa, é uma equaçãozinha aqui que você tem que utilizar, tá, que depende do FCK, tá, e, e, é, o, a tensão máxima, tá, ao invés, é, é, de 0.85 FCD, ele vai ser um alfa C vezes FCD, tá, é, não vai ser o 0.85 direto, tá, é, 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 então, ele vai ser alfa C vezes FCD, tá, no caso da largura da seção medida paralelamente da linha neutra, não diminuir a partir da borda comprimida, a borda mais comprimida, tá, o que eu queria dizer, então, uma seção retangular, vamos lá, vou interpretar aqui, pessoal, seção retangular, linha neutra, ou seja, se a largura paralela à minha linha neutra, portanto, é essa largura aqui, VW, se ela for constante ao longo da altura, ou seja, se não variar, é, se não diminuir, né, é, a partir dessa borda comprimida, eu posso utilizar, é, alfa C vezes FCD, tá, em que, em que alfa C será 85% para concretos até 50PA, ou seja, portanto, continua sendo esse caso aqui, para concretos com FCK maior que 50, essa equaçãozinha aqui, tá, nunca usei, ah, é, mas se não, se a largura não for constante ou, ou, é, ou diminuir, né, na verdade, porque se aumentar também entraria aqui nesse caso, ou seja, se eu tiver, por exemplo, um triângulo aqui, vamos supor, nunca, nunca me aconteceu de mencionar isso aqui, mas se for uma seção assim, triangular, né, ou seja, é, ela tá diminuindo a largura, né, portanto, ela não se encaixa naquele primeiro caso, porém, se for um triângulo assim, né, é, ela tá aumentando a largura, à medida que a linha neutra vai baixando, né, ela vai aumentando a largura, né, e aí nesse caso, nesse caso, é, é, nesse caso aqui, né, que ele aumenta a largura, quanto mais, quando vai se aproximando da linha neutra, ele pode entrar ainda no 0,85, tá, ele pode entrar ainda no 0,85, é, se for diminuindo, né, portanto, se diminuir aqui o triângulo, tá, eu tenho que utilizar, é, 90% de alfa-c, portanto, eu tenho que utilizar 95, 90% de 0,85, né, e daria aí, eu acho que 0,7, tem alguma coisa parecida, 0,9 vezes 0,85, 0,765, tá, então, ah, se variar a largura, tem que utilizar esse coeficiente a mais, confuso, pessoal, não pode usar o 0,85 FCD, tem que utilizar 0,9, vezes 0,85, vezes FCD, se for abaixo de 50 MPa, né, vai ser, cara, deu pra acompanhar, pessoal, aí, depois dá uma lida com calma, tá, mas, é, 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 eu acho que, bom, eu, essa foi a forma melhor que eu, eu, imaginei de explicar, né, se for só uma seção retangular, ou, se é retangular, ou circular, né, minha linha neutra, vamos supor aqui, então, a minha largura vai aumentando, né, quando eu vou, é, me aproximando da linha neutra, então, portanto, eu posso utilizar 85% FCD, né, se for uma situação aqui, assim, ó, uma peça louca, pré-moldada aqui, aí fica confuso, né, aí, é, fica confuso, é, mas, é, imaginando que essa largura aqui permanece constante, acho que poderia utilizar o 0,85, né, agora, se entrar aqui, já, já não permanece constante, mas aumenta, se aumentar, então, posso utilizar, agora, vai depender da posição da linha neutra, por exemplo, se a linha neutra cair aqui, aí, eu não posso utilizar 0,85, teria que usar 0,9, se a linha neutra cair aqui em cima, aí, posso utilizar 0,85, é, né, uma seção Y, tá, uma seção Y, aqui, Veiga-Norma não limita a utilização de nenhuma seção, né, é, uma seção louca aí, é, a seção permanece constante, né, a medida, isso aqui permanece constante, até esse ponto aqui, depois desse ponto, até muda as equações, né, então, é, então, se a linha neutra estiver posicionada nesse trecho aqui, acima desse ponto, é só utilizar duas vezes essa largura aqui, ele é um lado do outro, e os 85%, bom, vamos continuar, o normal, né, pessoal, vocês sabem, 99% dos casos, você vai ter seção retangular L ou T, tá, então, fica mais fácil, né, fica mais fácil, deixa eu ver se tem mais coisa, tá, nada mais, aqui os domínios, ele faz os domínios, beleza, e da, 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 e Viga, né, ela diz, ó, tem que respeitar aquele item lá que eu já mostrei anteriormente, né, X sobre D, no máximo 0.45, e, se necessário, para garantir esse cara, você utiliza a armadura de compressão, que foi a solução que a Daniele trouxe para a gente, né, ou seja, ou você pode considerar a seção T ou a armadura de compressão, o que acontece é que a seção T, né, a seção T, você só vai poder considerar para a flexão positiva, efetivamente, né, para a flexão positiva, porque, veja, voltando lá, no nosso caso, né, você pode considerar se a compressão estiver aqui na fibra superior, mas veja, a laje só está aqui em cima, se eu tiver um aumento fletor negativo, o que vai estar comprimindo é essa minha fibra aqui, é essa minha fibra, então, não tem um laje para considerar que seção T, a não ser que eu considere, efetivamente, uma seção I pré-moldada, né, pode acontecer isso também, então, não sei se vocês já viram, em galpões, em pontos, né, seções desse tipo aqui, né, já viram, pessoal? Ninguém? Bom, essa seção é mais comum pré-moldada, né, você economiza concreto, mas não é só por economizar concreto, é porque você deixa a peça mais leve, né, eliminando esse trecho aqui, você deixa a estrutura mais leve, aí você economiza no transporte, né, e tudo mais, e no içamento, né, na montagem, é muito comum. Bom, continuando. Bom, então, vamos focar agora nessa solução aí da armadura de compressão, tá? Depois a gente foca na seção T. Então, focando aí na armadura de compressão, que é o que a gente tem disponível aí para hoje, deixa eu abrir uma nova seção aqui, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui da melhor forma que eu sigo para falar com vocês sobre isso. Então, vamos supor que eu tenha uma uma vida e eu tenho eu tenho armaduras de compressão que eu vou botar aqui verde, armaduras de compressão. Já desenhei. Tem armaduras de compressão aqui em cima, eu vou eu vou ilustrar por duas barrinhas, mas poderia ser quantas barrinhas você quiser, tá? E eu tenho que também armadura de tração aqui embaixo. E aí eu vou simular, vou ilustrar, tá? Não, não precisa ser igual, eu vou ilustrar por mais barras, eu vou botar quatro barrinhas aqui na tração. Por quê? Bom, para dar a primeira dica, tá? Que eu vou comprovar para vocês ao longo do cálculo, né? Da comprovação. Sempre eu vou precisar de mais armadura de tração do que de compressão, tá? Não faz sentido você ter mais armadura de compressão, faz sentido físico, tá? Mais armadura de compressão do que armadura de tração. Beleza? E isso vai ser fácil de mostrar daqui a pouco. E também, além disso, eu vou ilustrar com mais barrinhas aqui em duas camadas, que é para vocês terem uma noção já melhor visual, de que, na verdade, a gente sempre vai estar considerando aqui o baricentro das armaduras, tá? Então, vou colocar um xizinho aqui. Deixa eu melhorar. Aqui, achando por um xizinho, tá? Que seria o baricentro das armaduras. Então, eu tenho aqui a minha altura útil, altura útil, até a fibra do concreto mais comprimido, tá? Essa é a definição de altura útil. distância do baricentro das armaduras tracionadas até a fibra mais comprimida do concreto. Tá? Eu tenho a minha altura total, né? Minha altura total. A altura total é de toco da viga até base da viga, né? É a minha altura total, o hzinho. e a gente acha a altura útil a partir de hzinho. E eu tenho o braço de alavanca, né? Eu tenho o braço de alavanca. Só que o primeiro braço de alavanca que eu tenho é a distância do parecente das armaduras de compressão, ou de tração, perdão, até até o a resultante de concreto, né? Então, aqui vai estar aplicada a resultante de concreto. Vou botar em outra cor para ficar melhor. Aqui, azul. Então, aqui, vou ter aplicada a minha resultante de concreto. O RC vai estar aplicado nesse ponto. Então, o meu RS vai estar aplicado nesse ponto, o meu RC vai estar aplicado nesse ponto. Então, aqui eu tenho o meu braço de alavanca convencional que a gente vinha trabalhando, né? E aí, a distância para um caso retangular, né? Que a gente viu lá. Essa distância aqui vai ser 0,4 vezes a posição da linha neutra. 0,4 de X. Por quê? Se a gente está trabalhando, olhando agora de lado a viga, né? Se a gente está trabalhando com aquele retângulo, né? Retângulo e o meu X, a minha posição da linha neutra está aqui. Isso aqui é X, né? Então, essa altura aqui para simplificar para o retângulo vai ser 0,4. 0,8 de X, né? Que vai ser o nosso Y. E, portanto, o baricentro dele, né? O centro de gravidade dessa, entre aspas, dessa distribuição de tensões vai ser justamente na metade da altura que vai ser 0,4 de X. Então, portanto, essa distância aqui é 0,4 de X. Ok. Só que eu tenho outro... Não, antes de continuar, eu vou... eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui ainda um outro ponto que é importante a gente decidir que é o baricentro dessas armaduras de compressão, tá? E aqui eu vou estar chamando esse carinha aqui de D'', tá? D'', ou seja, é a distância da fibra mais comprimida até o baricentro das armaduras comprimidas, tá? Não é altura útil, mas a gente chama de altura útil também porque a gente denomina do mesmo D, né? Porque é a distância da fibra mais comprimida até o baricentro dessas armaduras, tá? É D. É o baricentro dessas armaduras. E, portanto, eu vou ter um novo braço alavanca que vai ser a distância das armaduras de tração até as armaduras de compressão. Então, eu tenho um Z' aqui que eu chamo, tá? Um Z''. Então, eu tenho que Z' vai ser igual a D menos D''. Acho que fica óbvio, né? Se D é esse daqui, Z' vai ser D menos Z'. Tá? E o meu Z, deixa eu escrever aqui em azul agora, o meu Z sem o linha, né? O Z normal vai ser a altura 8 menos 0,4 de X. Então, eu consigo essa correlação aí. Eu consigo essa correlação facilmente. dúvidas aí, pessoal, nessa denominação dos termos que eu tô usando? Não. Bom, então, vamos lá. Então, qual seria o equilíbrio aí, né? Deixa eu desenhar de lado isso, né? Deixa eu desenhar de lado isso. Apagar aqui. Vou desenhar de lado. Agora eu vou imaginar a viga, né? E não faz exatamente mais uma altura, mas vamos imaginar que esteja. Só um pouquinho. Chegou o e-mail com a aula gravada. foi isso mesmo. Isso mesmo. As cobranças aqui já começaram. Segunda-feira é pesado, mas vamos lá. vou desenhar com a mesma altura aqui. Deixa eu ver o que isso vai ser difícil, mas deixa eu tentar. Vamos supor que olhando de lado, tá, pessoal? então eu tenho aqui a minha linha neutra, né? Opa! Linha neutra não vai estar no meio, né? Linha neutra eu tô considerando como ela sendo mais ou menos, né? Linha neutra. Linha neutra, seja aí. Então, eu vou ter a tração aplicada aqui no bar e sempre das armaduras, né? Tração RS aqui de tração, tá? Eu vou ter azulzinho concreto, né? Concreto aqui nessa altura com pressão, com pressão, e eu vou ter pro equilíbrio aqui ainda essa minha armadura de compressão que eu vou chamar de RS linha. Tá? Então, tudo que for compressão, linha. Então, eu tenho aqui que somatório de forças horizontais agora, tá? Vai ser quem? Vai ser RS, né? Menos RC menos RS linha. Tá? Então, eu tenho duas partes agora, isso tem que ser igual a zero. E eu tenho que somatório de momentos, né? Em qualquer ponto, e aí eu vou decidir por fazer o somatório de momentos aqui a... aonde seria melhor aqui... Tá, eu vou fazer aqui nesse ponto o somatório de momentos, tá? Então, eu tenho o momento atuante, né? Tenho o momento atuante. então, vai ser o momento fletor aplicado, né? MD menos RS linha vezes o braço de alavanca, esse carinha aqui, né? Que seria o Z linha, vezes Z linha, menos o RC, agora vezes outro braço de alavanca, né? Que seria o Z. E isso tem que ser igual a zero pra minha seção não girar. Então, acompanha, pessoal, tá? Então, bem simples, isso aí que é teoria 1, mecânica do solo do zoom, na verdade. Né? Bem simples. Alguma dúvida aí quanto a isso? que eu vou fazer trabalhar agora em cima dessas duas equações. Tá? Que eu vou fazer agora trabalhar em cima dessas duas equações. Fazer trabalhar em cima dessas duas equações. agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho muito incógnita aqui, tá? Eu tenho muito incógnita aqui. O que eu vou fazer o que eu vou fazer aqui é separar isso em duas equações. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer o seguinte. é MD o momento total aplicado eu vou separar em MD1 e MD2. Esse MD1 aqui deverá ser resistido pelo concreto pelo concreto na compressão concreto na compressão e aço na tração E esse MD2 aqui se precisar dele se precisar de armador de compressão peraí só um minuto deixa eu só um minuto só um minuto só um minuto assim só um minuto Eu vou imaginar que ele vai ser resistido pelo equilíbrio entre o aço na compressão mais o aço na tração. Dessa forma, esse aço na tração aqui eu vou chamar de AS2. E esse carinha aqui será o AS1. Então, portanto, eu vou calcular uma área de aço para equilibrar com o concreto comprimido e vou calcular uma área de aço para equilibrar com o aço comprimido. E esse aço comprimido eu vou chamar de AS'. Então, dessa forma, eu estou separando esse meu equilíbrio. Eu estou dizendo, olha, o concreto vai equilibrar com parte da armadura tracionada e o aço comprimido vai equilibrar com outra parte da armadura tracionada. Quando eu somar ambos, eu vou ter um aumento resistente e MD. Quando eu somar a resistência desse conjunto mais a resistência desse outro conjunto aqui, do conjunto 1 e do conjunto 2, eu tenho a resistência total. Então, portanto, eu vou fazer um equilíbrio em que eu faço MD1 menos RC vezes Z igual a zero e vou ter outro equilíbrio agora, que seria MD2 menos RS' vezes Z'. Isso igual a zero. Então, eu tenho dois equilíbrios aí. Dois equilíbrios. E eu vou fazer a mesma coisa para a força horizontal. E aí, na força horizontal, eu vou ter o seguinte, olha. Que a força na tração 1 menos RC vai ter que ser igual a zero e a força de tração 2 menos RS' vai ser igual a zero. Então, modelo 1 e modelo 2. O modelo 1, concreto, comprimido, mais aço tracionado. Modelo 2, aço comprimido, mais aço tracionado. Dúvidas, pessoal, até aí? Não, professor. Beleza. Então, isso daqui é igualzinho à primeira equação que a gente viu. Isso daqui é igual à primeira equação que a gente quer repetir. Então, se eu fizer aqui, MD1 menos RC. Quem é RC? RC é aquele lado, né? Vai ser quem? Vai ser 0,85 de FCD, porque eu estou trabalhando com FCK menor que 50 MPa. e, por outro lado, é uma seção retangular. Então, portanto, eu posso utilizar isso. Multiplicado por 0,8 de X, né? Desde a posição da linha neutra, que seria o Y, né? Multiplicado pela largura da seção transversal. Né? Da largura constante. Quem é Z? ZR já disse lá em cima quem era, que vai ser nada menos que D menos 0,4 de X. E, portanto, eu vou chegar aqui na situação em que eu vou ter... Eu vou ter aqui o meu equilíbrio, igual ao que a gente fez anteriormente. Então, vamos lá. 0,85 vezes 0,8 é 0,68, tá? Então, eu vou ter aqui 0,68 vezes X, vezes FCD, vezes BW, multiplicado por D menos 0,4 de X, tá? Isso igual a 0. Isso aqui a gente vai chegar no mesmo quanto que a gente chegou anteriormente. Tá? MD1 menos aqui, eu vou botar esse 0,68 para dentro e o X também. Tá? E o X também. É. Então, aqui fora vai ficar só FCD vezes BW vezes 0,68 vezes X vezes D menos... Aí 0,68 vezes 0,4 eu acho que é 0,273. Depois, confere aí, pessoal, para mim. Então, 0,273 vezes X ao quadrado. X ao quadrado. Igual a lei. Aí, o que acontece? Eu admitindo que esse X aqui é igual a X sobre D eu vou ter que... X é igual a... Eu quero substituir X por X, né? Então, X vai ser igual a X vezes D. Então, portanto, eu vou ter aqui X vezes D X é igual a X é X vezes D então, portanto, vai ser X vezes D vezes D, né? Então, aqui vai ficar 0,68 0,68 vezes X X vezes D ao quadrado e aqui vai ser 0,273 vezes X ao quadrado então, vai ser X ao quadrado menos D ao quadrado vezes D ao quadrado X ao quadrado vezes D ao quadrado. Agora, D ambos estão ao quadrado então, eu vou isolar o D também. Então, eu vou ter aqui D F, C, D vezes D ao quadrado vezes 0,68 vezes QC menos 0,273 vezes QC ao quadrado isso igual a 0. É exatamente a equação que a gente chegou lá sendo que agora não é mais MD aqui seria MD1 seria MD1 então, essa é a equação a mesma equação que a gente chegou aqui 0,68 menos 272 então, 272 tem que ver aí se é isso mesmo então, 2,68 vezes 0,4 272 eu errei lá então, aqui é 272 deixa eu apagar aqui aqui 272 bom então esse é o primeiro equilíbrio né esse é o primeiro equilíbrio segundo equilíbrio aqui essa é a nossa equação aqui então vou botar aqui modelo 1 modelo 1 e aqui modelo 2 né então aqui eu queria ficar mais fácil né então eu tenho aqui MD2 quem é a resultante do aço comprimido ora é se tensão é igual a a a resultante né a força é dividido por área então a resultante vai ser igual a área disponível né multiplicado por a tensão disponível a área disponível a gente está chamando aqui de AS linha né a área de aço comprimida a tensão disponível é a tensão de escoamento de projeto então portanto aqui fica fácil substituir RS por área de aço comprimida multiplicada pela tensão de escoamento tá multiplicado pelo braço de alavanca Z linha aqui né tá errado faltou aí Z linha não consigo copiar multiplicado por Z linha que será a altura útil total menos o Dzinho linha né e só lembrando esse Dzinho linha é a distância do baricente das armaduras comprimidas até a fibra mais comprida então Z linha está aqui já viu isso então isso igual a zero essa é a nossa equação do modelo 2 tá pegando 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 zero é a equação de equilíbrio do nosso modelo 2 beleza tá ok e em termos de vou botar aqui embaixo em termos de equilíbrio das forças horizontais né eu tenho aqui que RS1 menos RS RC igual a zero aí portanto RS1 da mesma forma que eu fiz para RS linha pode ser chamado de AS1 multiplicado pela tensão do escoamento RC a gente já calculou lá em cima vai ser 068 vezes aí eu vou substituir aqui esse X por QC vezes D né QC vezes D vezes BW faltou FCD né vezes FCD tá se igual a zero tá então se igual a zero então essa é a minha equação de equilíbrio de forças horizontais e aqui eu tenho a segunda equação que seria RS2 né menos RS linha igual a a zero então portanto AS2 multiplicado pela tensão de escoamento menos AS linha vezes a tensão de escoamento é igual a zero então portanto a gente tem aqui que é AS2 menos AS linha é igual a zero então portanto AS2 é igual a própria AS linha né então a gente chegou aqui na na quarta equação de equilíbrio que a gente tem para esse nosso problema alguém teve dificuldade em entender até aí professor? não professor bom então vamos só o que acontece eu não tenho quem é MD1 nem quem é MD2 o que eu tenho é MD né você segue aquela mesma lógica que a gente vinha trabalhando que eu tenho MD se eu tenho MD né e eu sei que o MD vai ser o somatório dos dois momentos né só que acontece agora aqui a gente vai trabalhar com outra lógica tá com outra lógica o que é que vai acontecer eu vou até salvar aqui já com outro número porque seria o exemplo 1 mas seria o exemplo 1 é B tá com armadura de compressão armadura e pressão isso aí eu já tô salvando lá na pasta tá pessoal então você já tem acesso então mesmo as dimensões eu voltei tudo porque era original só só aumentei o momento né porque pra gente ter o problema aí de do FCK responder vou deletar isso aqui porque não nos interessa mais é só pra demonstrar a posição do X sobre D né então tô calculando aqui o X sobre D e ele tá dando aqui 0.837 né tá dando 0.837 eu não posso seguir com isso dessa forma é eu tenho que garantir que o meu X sobre D máximo seja 0.45 então qual vai ser a sequência que a gente vai fazer é então eu vou tá o fluxo deixa eu ver se eu consigo fazer um fluxograma aqui então eu vou impor tá que se máximo igual a 0.45 tá e com esse que se máximo eu vou achar a partir dessa equação aqui que eu vou chamar de equação 1 tá é a partir da equação 1 eu vou encontrar quem é o o meu MD1 tá o meu MD1 com o MD1 eu vou calcular vou determinar quem é o MD2 porque basta fazer aqui vou chamar essa daqui de equação 2 equação 2 tá basta fazer que pra se eu tenho quem é o MD né que é o momento total que vem lá no meu 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 cenário estrutural eu tenho que o MD1 agora que é o máximo que esse meu modelo aqui resiste né sozinho sem armadura comprimida então eu consigo achar MD2 fazendo MD menos MD1 né então com a equação 2 aqui eu acho que é MD2 tá e por outro lado com esse cara aqui também com esse cara aqui também deixa eu ver só aqui rapidamente com esse cara aqui também eu consigo já achar quem é a S1 tá utilizando a equação que eu vou chamar aqui a equação 3 que a equação 3 vai ser essa daqui opa essa equação 3 aqui mas essa equação 3 eu consigo achar veja que eu sei quem é a tensão com o aumento do aço já tenho quem é o que sim que vai ser 0.45 e tenho todos esses outros valores então eu consigo achar quem é a área de aço aí tá 1 né a área de aço 1 beleza com esse meu MD2 eu consigo determinar quem é a partir da equação 4 né eu consigo que a equação 4 vai ser essa daqui tá pode destacar eu consigo determinar quem é a S' quem é a S' e com a S' eu consigo determinar quem é a S2 tá a partir da equação 5 que seria essa daqui tá então esse é meu fluxograma e aí é o meu A S total eu consigo achar com esses dois cara então a S total de tração vai ser a S1 mais a S2 então claramente a gente vê aqui pessoal que é impossível que a área de aço tracionada seja maior que a área de aço comprimida porque só a S2 só a parte 2 da armadura comprimida tem que ser igual a armadura de compressão então se eu adicionar qualquer coisa né a área de tração já dá maior do que a de compressão então fisicamente é impossível você ter uma armadura de compressão maior do que a armadura de tração a não ser que você esteja jogando dinheiro fora né não vai servir pra nada o a mais que você vai colocar lá de compressão então o fluxo é esse simples assim né é se não entenderam vão entender agora que a gente vai aplicar é na nossa questão então por exemplo a gente fez a primeira verificação né e detectou que o X sobre D é maior que 0.45 então eu não posso utilizar X sobre D maior que 45 então eu vou impor aqui embaixo tá X sobre D é igual a 0.45 então eu vou impor isso tá eu vou impor isso daí e quando eu impor esse X sobre D igual a 0.45 eu vou pegar essa minha equação e vou achar o MD1 achar o MD1 tá a partir daqui o X sobre D agora eu vou botar até uma outra nomenclatura vai dar mais trabalho pra mim mas eu vou botar pra pra vocês não se confundirem né já que é a primeira vez que vocês viram então vou utilizar o máximo aqui pra achar o MD1 então eu vou achar o momento que o concreto resiste sozinho com o aço tracionado tá então é 198 então eu tenho 300 do meu pórtico e eu consigo resistir com esse meu máximo de concreto aqui eu consigo resistir a quase 200 então portanto o meu MD2 vai ser o meu MD menos o MD1 menos o MD1 tá menos o MD1 101 né um pouquinho acima de 100 então o meu modelo 1 vai resistir a 199 o meu MD2 o meu modelo 2 vai resistir a 101 vai resistir a 101 então por outro lado né por outro lado paralelamente é porque aqui tá tá pequeno deixa eu aumentar aqui essa informática pra botar aqui de lado paralelamente eu consigo calcular o meu AS1 tá já aqui ó sem informação do MD2 ensinado só com só com um X sobre D aqui eu já consigo calcular quem é o meu AS1 que eu vou botar máximo pra ele calcular correto tá tá calculando aí ó minha área de aço 1 vai ser 13 centímetros quadrados tá já tá calculando é ok agora eu tenho que calcular minha armadura comprimida né AS linha o linha aqui que vai ser vamos pegar lá que já esqueci tá AS linha eu vou fazer já a equação aqui né AS linha acabou que eu já fui adiantando né que né o que eu fiz aqui foi MD1 igual a todo esse hash na FCD faltou BW aqui BW BW vezes D ao quadrado vezes 0,68 que se 0,272 que se ao quadrado tá então eu acho o MD assim na verdade essa é a equação 1 tá a equação 3 aqui é que a S1 vai ser igual vai ser igual a 0,68 vezes que se vezes BW vezes FCD dividido por FYD tá essa é a minha equação 3 e a S linha vai ser igual a MD2 dividido por FYD vezes D menos D linha então eu preciso determinar quem é D linha que eu não determinei essa é a minha equação 4 a equação 5 é essa aí a equação 5 é que a S2 é igual a S linha né essa é a minha equação 5 bom é então esse carinha aqui eu preciso determinar quem é D linha que eu não determinei ainda então eu tenho que chutar porque eu não sei eu não sei quantas barras de compressão eu vou utilizar esse D linha é chutado tá então eu vou chutar aqui vou botar também aqui em vermelho porque é chutado é não sei vou depois eu tenho que verificar a gente vai aprender a verificar isso quando fizer o detalhamento eu vou chutar aqui sei lá D linha eu vou chutar 3 centímetros é o cobrimento vou botar que é C né o cobrimento mas sei lá vamos ver que seja só uma linha de armadura mais um centímetro tá mais só pra garantir mais dois então D linha eu tô admitindo aí como sendo cinco centímetros tá ok beleza então agora eu posso utilizar então vai ser MD2 dividido por FYD né FYD vezes D menos D linha D menos D linha é igual 6.1 centímetros quadrados né e por final eu tenho que AS 2 é igual a AS linha né não precisaria fazer isso eu podia somar direto o AS linha tá como é a primeira vez que vocês estão vendo só pra vocês venderem então AS total AS total é igual a AS1 mais AS2 e tá encontrado aí as minhas áreas de aço então eu posso fazer o seguinte eu posso pegar esse esse desenho aqui deixa eu ver se eu consigo aproveitar ele deixa eu deletar esses caras aqui é o desenho é novo ó aqui a exceção ó aqui a exceção verde era a minha armadura de compressão né então antes de desenhar eu vou transformar isso em barras né vou não se preocupem essa parte eu tô adiantando tá essa parte de detalhamento a gente vai ver posteriormente isso daí eu vou admitir que eu vou utilizar aqui para armadura de tração eu vou admitir que eu vou utilizar barras de 25 milímetros tá então eu vou dizer aqui aqui FI na tração de tração tá FI S P tá vai ser 25 milímetros tá eu vou admitir aqui que para armadura de compressão SC que eu vou chamar aqui eu vou utilizar barra de 20 milímetros tá 20 milímetros então a área de aço aqui área de aço eu vou calcular a partir da bitola né vai depender de FI vou fazer aqui uma funçãozinha tá poderia calcular direto vou fazer uma funçãozinha de FI vai ser o PI né vezes FI ao quadrado dividido por 4 né isso aqui pode ficar aqui em cima o que eu vou fazer é que eu vou chamar esse cara aqui para essa bitola Erro ali Ah tá isso aqui beleza então tá eu vou dizer aqui AS AS FI vou botar a área de uma barra de aço né área de uma barra de aço para a armadura de comprar se eu utilizar essa barra de aço aqui de 20 milímetros eu tenho que cada barra cada barra tem uma área de aço de 3.14 no caso se eu utilizar a barra de 25 milímetros eu tenho cada barra eu tenho 4.9 centímetros quadrados então portanto o número de barras comprimidas barras comprimidas então vou botar aqui um linha aqui vai ser igual a AS linha dividido por AS FI aqui eu tenho duas barras vou ter duas barras de 20 milímetros de diâmetro na armadura de compressão eu vou precisar de 4 barras de 25 milímetros de diâmetro na 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 parte tracionada portanto eu vou desenhar aqui que são duas barras como eu tinha feito inicialmente mas poderia ser diferente poderia alterar não tem problema duas barras aqui então tenho duas barras de 20 milímetros e aí eu tenho o seguinte aqui eu tenho uma área de aço tem uma área de aço calculada tá igual a calculada igual a 6 a S linha né calculada igual a 6.12 6.12 centímetros quadrados e tem uma área de aço efetiva comprimida efetiva igual a quanto aqui é centímetros quadrados então efetivamente como eu tenho duas barras e não 1.95 né o que eu vou ter de área de aço efetiva daí comprimido né vai ser duas vezes esse carinha aqui isso era tem que ser maior ou igual né só para lembrar isso 6.28 centímetros quadrados área de aço calculada o que eu preciso área de aço efetiva é o que aconteceu quando eu botei duas barras de 20 aqui já na tração eu tenho aqui quatro barras eu vou botar aqui duas camadas como eu botei inicialmente mas a gente teria que verificar se precisa de duas ou pode ser mais menos de uma camada ou pode ser uma camada só vamos supor que sejam duas vamos supor que sejam duas então é esse carinha aqui essas duas carinhas seriam quatro barras de 25 milímetros em que eu tenho uma área de aço calculada 19,1 aproximadamente 19,1 centímetro quadrado e tem uma área de aço efetiva já que eu coloquei quatro barras de 25 eu não tenho condições de botar 3,89 eu coloquei quatro barras então eu vou precisar de vai ser quatro barras vezes esse cara aqui vai ser 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 dúvida pessoal ninguém bom então a aula de hoje vai terminando por aqui demos uma revisão por conta do recesso e falamos sobre a armadura de compressão a seção T armadura de seção T eu vou deixar para dar na aula que vem vou dar na aula que vem e aí já emendo no detalhamento e aí já faço detalhamento da seção transição beleza e aí a gente faz a nossa primeira avaliação próxima semana a gente marca a primeira avaliação então a gente vai ficando por aqui até próxima semana fico disponível para tirar dúvidas assistam lá a aula de domínios a parte de domínios se vocês quiserem já adiantar a parte de sessão T vocês podem ver lá a aula também seguinte acho que é a quarta aula tá bom então até semana que vem tchau tchau pessoal bom dia até professor tchau professor tchau 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 tchau